Oi, gente! Que saudade de vocês, meu povo. Foram muitas emoções de sábado pra cá. A nega não conseguiu vir aqui, tá? Mas depois de muito chororô, depois de fortes emoções, cá estou eu, como uma fênix renascida. Com tantas mensagens de carinho, de força, de energia positiva, Roseli, a nega do beijo roxo, está aqui pra compartilhar com vocês uma coisa muito importante. Entre outras, teve algo nada bom, familiar, não posso contar. Eu sempre disse que mentir, vocês nunca vão ouvir. Mas existe algo que não só diz respeito à minha vida. Então, num momento eu não posso falar, mas vai ter um momento que eu vou falar. Porque vai ser necessário. Hoje, nesse vídeo, eu quero falar pra vocês do meu irmão. O meu irmão, que pra quem conhece a história, pra quem não conhece, eu vou deixar os links das duas histórias que eu contei dele aqui, tá? Ele está preso, ele é dependente químico, de nível muito elevado. Ele fez muitos furtos. Ele nunca usou uma arma, mas furtos, 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 furtos. E, como ele teve uma saída uma vez, ele não voltou. Então, quando ele foi resgatado, ele perdeu o direito à saída. Ele teve uma filha com uma pessoa que também era usuária. Eles perderam a guarda dessa criança, claro, ele foi preso. Ela foi pra uma clínica de recuperação. Eles perderam a guarda dessa criança pra uma tia da criança. A menina está muito bem cuidada. Mas, meu irmão, mesmo dentro da cadeia, ele se converteu... Não precisa ninguém falar, na cadeia todo se converte, não. Porque meu irmão entrou na cadeia com 18 anos. Ele tem 41 anos. Então, ele passou praticamente a vida toda preso. Eu espero que ele ainda tenha muitos anos de vida. Mas ele se converteu... Eu vou colocar a foto dele no final desse vídeo e da mulher dele. Ela, usuária, já não suportava mais aquela vida. Porque, pra quem não sabe, os usuários também sofrem. Dormir na rua, implorar um real daqui, um real dali, pra comprar uma pedra, não é nada fácil. E ela, sem saber mais o que fazer, foi para uma igreja. Onde é igreja com tratamento clínico também, dependente químico. E ela já está há bem mais de um ano, salvo o erro, dois anos por aí limpa. Já está há mais de um ano registrada, sim, gente. Carteira assinada. Ela foi pra São Paulo, acompanhando essa igreja, essa clínica. E ela trabalha, hoje, não como voluntária mais. Ela trabalha mesmo, de trabalhar, ela tem carteira assinada e tudo. E ela manteve contato com o meu irmão. E meu irmão também já faz bem mais de um ano que dentro da prisão, ele parou de usar droga. Ele se tornou, ele se converteu. Ele engordou. Então, a gente vê pelas fotos que ele é outra pessoa, né? E eles entraram em contato... Nesse lugar que o meu irmão está, ele trabalha. E ele recebe, eu não sei pra onde vai o dinheiro. Num outro lugar que ele trabalhava, eu sei que ficava numa conta. Nesse, sinceramente, eu não sei. Eu só sei que meu irmão perdeu direito a saídinha de festas. Por quê? Porque numa da saídinha ele não voltou. Porém, esse ano ele fez um propósito com Deus e prometeu pra Deus que se ele conseguisse sair de saídinha nesse fim de ano, a primeira escada que ele encontrasse, subida ou descida, ele desceria ou subiria de joelho. E a mulher dele, vou colocar assim, que está limpa, né? Que graças a Deus resgatou a vida dela. Entrou em contato com ele e disse que a única forma dela aceitar ele de volta, dela ir visitar ele, era ele não fazer mais uso. Mas quando ela falou isso pra ele, ele já tinha parado também de usar. Então, ele conseguiu. O meu irmão tá de saídinha. Não está aqui, não. Porque a mulher dele, pra receber ele, que a pena dele de quase 13 anos foi reduzida pra seis e pouco. E ele já faz seis anos e quatro meses, salvo erro. Mais de seis anos eu sei que é. Ele tá lá nesse lugar, que eu não sei onde é. Ele está lá e ele conseguiu a saídinha. Ele veio com aquela tornozeleira, né? Que não tem como fugir, mas conseguiu a saídinha. E ela alugou essa casa. É apenas um cômodo, um cômodo de garagem que desce. E pra variar, é uma escadaria gigantesca. Gigantesca. E realmente ele desceu de joelho. Sim, gente, ele desceu de joelho. Pra cumprir o propósito com Deus. E ele está pra sair definitivamente da cadeia o ano que vem. Eu não sei se falta três meses ou seis meses. Ela alugou essa casa pra esperar ele. E de novo, as minhas esperanças se renovam. Mais uma vez. As minhas esperanças se renovam. Minha mãe me trouxe um recado dele. Sim, gente. Minha mãe de 83 anos. Minha irmã Ana Rosa ontem levou minha mãe em São Paulo. Pra visitar o meu irmão que está lá na casa da esposa dele. Minha irmã trouxe um recado. Minha mãe trouxe um recado. fala pra Rô que eu amo ela muito, 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 muito. Que ainda que ela nunca me perdoe, ainda que ela nunca mais olhe na minha cara, eu vou amá-la sempre, mãe. Diz pra ela que eu sou grato por tudo que ela fez na minha vida. A vida inteira, tudo que ela correu, tudo que ela lutou, tudo que ela fez por mim. Eu guardo e vou levar comigo pra sempre. E que eu a amo, mesmo que ela nunca mais me receba. Eu continuo amando e eu entendo ela e sei que ela tem a razão. Então, ele me mandou esse recado, gente. E minha mãe, 83 anos, foi daqui em São Paulo. 150, 140 quilômetros. Desceu aquela escada pra ver o filho dela. Isso é o que a droga faz. Eu vou me controlar. Isso é o que a droga faz. Você que tem seu filho, cuida. Não descuida um segundo. A droga não tem preconceito. Não tem idade. Não tem cor. Não tem raça. Não tem classe social. Não tem nada. Ela pega todos. O meu irmão perdeu a vida dele, praticamente. Ele entrou nesse mundo com nove anos de idade. Quando ele entrou nesse mundo, minha mãe, desesperada, chegou a acorrentar ele. E ela quase foi presa. Foi levada pra cadeia. Com ele acorrentado e tudo. Enfim, eu vou deixar o link da história aqui, pra vocês que quiserem ver. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo. Eu quero super agradecer a vocês do WhatsApp, que têm me mandado mensagem de carinho, sentindo minha falta. À noite eu vou fazer a live, tá? A live que seria pra hoje às duas e trinta. Eu não tive condições, gente. Mas agora já tô melhor. Foram muitas emoções e não é fácil. Mas eu creio. Eu tenho fé. E eu sei que pra Deus nada é impossível. E nós, como os filhos de Deus, herdeiro dele, também tudo é possível. Muito embora eu confesso que muitas vezes a fé balança. Balança, sim. Mas depois a gente acaba tendo ela renovada. É essa fé que me mantém em pé. E eu quero dar um beijo no coração de todos vocês. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Obrigada a todas vocês. Gratidão eterna. Amanhã eu farei um vídeo de Natal. Ou uma live. Ainda não sei. Tá bom, gente? Gente, muito obrigado a todos vocês. Quando eu digo que eu amo vocês, eu estou sendo sincera. Eu amo. E muito. Tá? Paz a todos. Muita paz. Até o próximo vídeo. Tchau.